Olá, estou de volta aqui para a aula de orações subordinadas substantiva completiva nominal, tá certo? Vamos lá para esta aula. O que vem a ser a oração subordinada substantiva completiva nominal? Na aula passada, no vídeo passado, foi falado que as orações subordinadas são orações dependentes. Ou seja, quando tem uma oração que tem valor de substantivo, as substantivas têm valor também de substantivo. Neste caso, vamos olhar bem essas três orações e vamos analisar o seguinte. Primeiro passo é encontrar verbo. Tenho e depois volte. Eu tenho a palavra que. Eu não posso esquecer de circular a palavra que. Eu devo cortar aqui? Neste caso, eu vou cortar a oração aqui. Por quê, professor? Porque eu tenho uma preposição. Se eu tenho uma preposição, ela faz parte da minha oração subordinada. Então, o que vai ocorrer agora de fato, certo? Veja bem. O que vai ocorrer de fato é Tenho receio, eu vou classificar como oração principal. Por quê? Porque a conjunção está aqui na subordinada. A conjunção sempre vai estar na subordinada. Voltando para a minha oração principal, eu vou tentar achar quem é o sujeito aqui. Tenho receio. Quem é que tenho? Eu. Então, o meu sujeito está aqui. O meu sujeito é oculto. Tranquilo? Beleza. Agora, eu tenho o verbo ter. Quem tem, tem o quê? Tem algo? Tem alguma coisa? Ok. Então, eu tenho o verbo transitivo direto. Se eu tenho o verbo transitivo direto, como chamo o complemento do verbo transitivo direto? O que você vai me responder? Objeto direto. Muito bem. Então, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui. Eu tenho um receio. Objeto direto. Uma coisa muito interessante que você tem que saber. Todo objeto direto é representado morfologicamente por um substantivo ou por uma palavra substantivada. Guarde essa sacada aí. Então, eu tenho aqui um substantivo. Este substantivo, a gente classifica como chama esse substantivo, como substantivo de ação. Por que um substantivo de ação? Porque ele rege uma preposição. Essa preposição é regida por ele. Porque essa frase, ela vai ficar totalmente sem noção, sem sentido, se eu não completar. Porque se eu chegar em qualquer lugar e dizer assim, tenho receio, e não falar mais nada, as pessoas vão ficar olhando para cima e falar, esse cara tem receio do quê? Tem receio de quê? Tem receio de quem? Ah, eu tenho receio de que ela não volte. De que ela não volte? Então, vamos trocar tudo isso aqui agora pelo isso? Só que agora não vai ser isso. Vai ser disso. Por quê? Vamos ver, então. Eu vou fazer a troca pelo disso. O que é o O? O O é minha oração. O que é o S? É minha substantiva. O que é o S? É outra substantiva. Substantiva. Aqui é subordinada. Desculpa. Oração, subordinada, substantiva. Esse é o bizu. O que é o I? Integrante. Eu tenho uma conjunção integrante. O que é o D? É a minha preposição D. Por isso que eu vou usar agora o disso. Ótimo. Agora, qual é a função sintática deste termo em relação à minha oração anterior? O que é substantivo? Não é nome? É, não é? Todo nome que rege preposição, eu tenho o quê? Complemento nominal. Então, eu preciso conhecer complemento nominal para saber isso daqui. Certo? Então, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Tranquilo? Beleza? É o mesmo processo que vai se dar na segunda e na terceira oração. Primeira coisa. Achar o verbo. Tínhamos. Achei aqui, ó. Tínhamos necessidade de que todos fossem conosco. Olha aí. Eu tenho o quê? Eu tenho o D. Separei aqui. Separei. Tínhamos necessidade. É minha oração principal. Quem é que tínhamos? Nós, sujeito oculto. Quem tem, tem o quê? Tem algo? Tem alguma coisa? O que nós tínhamos? Necessidade. Então, eu tenho o verbo transitivo direto. Necessidade é o meu objeto direto do verbo transitivo direto. que morfologicamente é representado por um substantivo, tá? É um substantivo de ação, porque é um substantivo que possui uma transitividade. Necessidade, receio, são nomes que possuem transitividade, tá certo? Então, se nós tínhamos necessidade, nós tínhamos necessidade de quê? Ou de quem? Nós tínhamos necessidade disso. Ou seja, eu troquei de que todos fossem conosco pelo termo disso. fazendo análise, O, oração, S, subordinada, S, substantiva, I, conjunção integrante, e o D, a minha preposição. Nome regido de preposição, ele precisa de complemento. Então, eu tenho aqui um complemento, nominal. Estamos juntos? Tranquilos? Ótimo! Vamos para mais um exemplo para reforçar isso para você. Tenho medo de que ela morra. Olha o verbo ter, olha o verbo morrer, achei o meu conectivo e uma preposição. Separei aqui. Pronto! Tenho medo, oração principal. Quem é que tenho? Eu. Cadê o eu? Está oculto. Quem tem, tem o quê? Tem algo? Tem alguma coisa? Verbo transitivo? Direto. O complemento é o meu objeto? Direto. Que é representado por um? Substantivo. Ou palavra substantivada. Neste caso, por um substantivo. Muito bem. Agora, quem tem medo? Tem medo de algo, tem medo de alguma coisa, tem medo de alguém. Percebe que esse substantivo também é um nome que tem uma transitividade, ou seja, ele possui aí uma regência de um verbo? Então, eu vou trocar pelo disso novamente. Por quê? Porque eu tenho uma oração subordinada, substantiva, o I é de integrante, ou seja, eu tenho uma conjunção integrante, e o D é a minha preposição que eu tenho aqui. Como o meu nome rege uma preposição, eu preciso de algo para completar o sentido do nome, complemento nominal, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Estamos juntos? Entendeu como que funciona uma oração completiva nominal? Então, é isso aí. Aquele abraço, fiquem com Deus, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.